Salve, salve rapaziada, bem-vindos a Queda Livre para Aquedismo, é sabadão, nós vamos fazer a primeira decolagem do fim de semana, a próxima vítima está aqui, trouxe a família para assistir a maluquice dele, né Rodrigão, beleza? Vamos lá, mostra a família já para mim, essa é a minha linda, papai tirou você cedo da cama para pular, madrugou, tadinha, pensa no dia que o papai nunca mais vai esquecer, hoje vai pular do avião, como é que é o nome de vocês? É Chegou o pijão, já era, vamos lá Dá na cabeça Chegou o pijão, já era, vamos lá E meu dream é a flyover a rainha so high E meu dream é a flyover a rainha so high And every day of the week we party up In the club lovin' them models up And every night we race them bottles up So high Chilling like a villain, dying by the cola bunny Rockin' on that robot fashion, pull these get up off me Skinny jeans is up to scene, I'm fine for fours of coffee Lady in balance, I got skin in the color toffee Chilling in my man, Lord E aí, é empagável, velho Tu, tem que vir, animal E aí, velho A gente tá louca também, velho E aí, 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 velho Tem medo de altura e o meu cunhado vai ter que perder peso. É, aí cunhado, dançou, mano. Tá intimado, a próxima vai junto. Não, tem que vir, tem que vir que, cara, é uma sensação única na vida. Obrigado, obrigado. Valeu, galera, que é dali para acreditar isso aí. Show, valeu.